Os 15 anos da Lei Maria da Penha, que aumentou a punição para casos de violência contra a mulher e criou mecanismos para a proteção das vítimas, foram destacados no plenário da Assembleia Legislativa pela deputada Marlene Fender, do PSD. A parlamentar comemorou os avanços trazidos pela legislação, mas alertou para os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado apontou que entre 2016 e 2019 ocorreram 206 feminicídios e só no ano passado foram registrados mais de 26 mil casos de violência doméstica em Santa Catarina. De acordo com a deputada, é preciso avançar nos mecanismos de proteção às vítimas para que elas percam o medo de denunciar seus agressores. As carências existem em praticamente todos os municípios. As estruturas de atendimento são precárias na maioria, gerando a falta da confiança no sistema e desencorajando muitas mulheres de denunciarem os seus agressores. Elas têm medo de denunciar e depois não têm a garantia de proteção, não têm para onde ir nem como se manter. Também tem muitas que denunciam, mas depois não levam adiante o processo justamente porque não sabem o que fazer da vida, onde vão morar e como vão sobreviver sem o parceiro. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, também reforçou o alerta e defendeu um projeto de lei de autoria dele que estabelece a reserva de 5% das vagas para mulheres vítimas de violência em editais para a contratação de empresas para a prestação de serviços à administração pública estadual. São 30 pedidos por dia de medidas protetivas e muitas vezes a mulher não sai de casa exatamente porque não tem essa autonomia financeira. Então é nesse sentido que o nosso projeto está tramitando nessa casa e contamos com a sua liderança.